A pintura descascada no muro da casa da Maria é por causa da água da chuva que impossa ali. Ela mora há 33 anos na Vila Roriz, região norte da capital, e conta como são as noites, quando chove muito. A gente ficou até 3 horas da manhã, quando eu falei, não, agora sim, eu vou dormir, porque eu não dou conta mais de ficar acordada, seja o que Deus quiser. Segundo ela, já foram feitas obras no lugar para diminuir o impacto das fortes chuvas, mas ainda tem muito que melhorar. Daqui ninguém tem paz e nem sossego, porque o serviço que fez não adiantou, não adianta, porque só tomou mais a vaga de onde o local ficava água e a água vai subindo mais rápido. Mesmo depois de um tempo que a chuva acaba, na rua 112 fica muita água empoçada. A Secretaria de Infraestrutura até mandou uma equipe para tirar a lama e fazer o nivelamento da pista. Por causa da água empoçada, os vizinhos aqui deu dengue, meu menino deu dengue, meu esposo deu dengue. Um dos bairros que fica ali para cima é o setor Urias Magalhães, e aqui é uma parte baixa, é a Vila Roriz. Então, muita água que vem lá de cima, deságua aqui. Esse é um ponto baixo. Muitos moradores tiveram que subir o ponto das casas para evitar alagamento dentro das residências. E mesmo assim, mesmo tendo aqui quatro bocas de lobo, nesse ponto, a gente percebe que na última chuva houve um alagamento aqui. É onde a água bateu. É relativamente raso, porém, a gente vê que é um volume de água muito grande, porque nem as bocas de lobo conseguem fazer o escoamento dessa água. E, às vezes, a água chega a suptar, até mesmo nas caixas de esgoto. O asfalto chega borbolha assim, parece que está fervendo. Nós falamos, vai já arrebentar essa terra que tem aí e vai vir de uma vez. Então, é muito preocupante. A gente não tem paz. A Rua da Divisa, no setor Jaó, é outro lugar que já passou por obras, mas o problema não foi resolvido. Toda a água da galeria pluvial do aeroporto de Goiânia deságua no córrego Jaó. Além disso, tem a água que desce dos bairros Santa Genoveva e Jaó. Dependendo da chuva, esse lago transborda. E sempre tem transtornos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cada ano, as ocorrências de salvamento em alagamentos só aumentam. No trânsito mesmo, é comum casos de motoristas que ficam presos no carro ou até se afogam, tentando salvar o bem material. A pessoa, ela desafia a enchente ou ela subestima a força da água. Então, ela acaba tentando fazer o percurso que ela iria fazer normalmente e acaba sendo surpreendida e levada pela água. E aí, sendo levada pela água, a água esconde bueiros, buracos e a pessoa pode acabar caindo nesses buracos e ficando presa ali e se afogando. Não enfrentar o alagamento é uma atitude inteligente e que vai preservar a vida e o bem material. Mas se acontecer de o carro apagar em uma área que tem a tendência de a água subir, a orientação dos bombeiros é evitar enfrentar a força da água. Para o pedestre, não está se deslocando nesses locais. Para quem está nos veículos, evitar baixadas. Se por acaso perceber que o nível da água está subindo acima da metade da roda do carro, mais ou menos, é um indicativo grande de que essa água vai chegar ao motor do carro dessa pessoa e pode acabar causando uma pane elétrica. Então, se perceber essa subida de nível, a pessoa deve abaixar os vidros, mesmo se estiver chovendo muito, abaixa os vidros do carro, retire o cinto de segurança. Se tiver criança atrás, retire o cinto da criança também, do bebê conforto, retire essa criança do bebê conforto e acione o corpo de bombeiro, certo? Porque como a água se eleva, às vezes a pessoa pode ficar presa dentro do carro por não ter conseguido abaixar os vidros antes da água chegar na bateria do veículo.